5 dicas para iniciantes no Gredo Turismo Esporte Esse é o tema do vídeo de hoje E aí galera, tudo beleza com vocês? E aí pra vocês na área, trazendo mais um vídeo E é o seguinte galera 5 dicas para iniciantes no Gredo Turismo Esporte Isso aí Hoje eu vou dar uma dica pra vocês 5 dicas na verdade, né? E é tudo muito importante se você precisa Ou passa o jogo, ou você é você iniciante E você tá apanhando lá pra dirigir Então hoje eu vou dar uma dica 5 dicas importantes pra você Mas antes de tudo, gente Deixe o seu joinha, deixe o seu like abaixo Se inscreve no canal E gente, não se esquece de ver nos comentários abaixo Que eu deixei pra vocês Dois canais interessantes, gente E o Discord impressionante pra você entrar O Discord da Unique Stars Então vale a pena você ir lá E acompanhar a gente E ver os canais Um canal muito bom de séries E um canal de dublagem que é muito bom, cara Nossa O canal dela é muito top, velho Você vai se apaixonar Então vem lá E não esquece de ver, hein Ó, tá de olho Então pra dica? Bora lá 1. Comece com carros comuns Por que você precisa de um carro comum? Carro comum auxilia Pra você ter uma pilotagem mais exata Uma pilotagem tranquila Uma pilotagem mais bonita Aliás Com o carro mais comum Eu digo carro comum, gente É carro de rua Sem ser tipo um Bugatti Sem ser uma Ferrari Pega um carro mais comum Tipo um Fitchzinho Um Honda Civic Que é mais levinho Sem tunar Pega o original mesmo Pega um Hyundai Genesis Coupé Pega uma BMW M3 1989 Que ela é muito boa Sem tunar, gente Vai o originalzinho Pega umas pistinhas Principalmente Le Mans Pega Le Mans com ela E você vai pegando a manha, tá? Já já vamos chegar a esse ponto Vamos lá Número 2 Comece a corrida em Le Mans Ou melhor La Charte Por que você precisa começar lá? Iniciar corridas lá Você vai no modo Accraide, cara No modo Accraide Sem ser uma admissão comum Você vai no modo Accraide Pega o carro que eu falei Tipo a M3 Hyundai Genesis Coupé Entendeu? Pega o Civic E vai lá Vai lá Vai lá pro tradicional mesmo Coloca o no médio Pra profissional Pra você já pegar a manha Mas se você for muito iniciante mesmo Deixa no médio Não precisa colocar no fácil não Deixa no médio Porque assim você já vai pegar a manha Do jogo mesmo, tá? Deixa no médio E inicie lá Por que eu só recomendo lá, gente? Para você começar sempre Várias vezes na mesma pista Não troque Vai lá mesmo Porque Lá tem curva Uma curva aberta Uma curva fechada Tem momento de frenagem E também tem momento De aceleração completa Então você vai conseguir ver o carro Vai pro completo Luzagem máxima Você vai conseguir Ter curvas Tem momento de frenagem escassa E também Mano de frenagem Que não é frenagem Que você deixa o carro na banguela Então você já vai aprender tudo lá Em uma facilidade Espetacular Número 3 Aprenda frenagem E aceleração Sim Você precisa Treinar Ou melhor Aprender frenagem E aceleração Por que frenagem E aceleração Quando você vai frenar o carro Vamos supor Você vai frenando na curvinha Aquela curvinha mais fechadinha Sabe? Que não é tão fechadinha Você consegue fazer na manha Você vai frenar na metade Frenar tudo Frenar tudo Frenar na metade E deixa o carro ir só indo Sem freno nenhum Sem acelerar Aí você acelera metade Já voltando Quando já voltando Na reta Assim Na pista Você acelera tudo E você vai pro carro Não dar aquele tranquinho Ou então de uma vez Sai da pista Entendeu? Então você tem que treinar isso Tem que treinar A aceleração e frenagem Ou melhor Ao contrário A frenagem Que você vai frear E a aceleração de volta E isso aí auxilia muito Pra o seu carro Não perder estabilidade Não perder a força E você também Não atrapalhar nenhum player Caso for jogar online Ou até mesmo No modo história Número 4 Coloque o seu carro Câmbio manual Sim Seu carro precisa Ser câmbio manual Com o tempo No comecinho Você não precisa Deixa automático Deixa o jogo E passa na marcha Pra você Entendeu? Mas com o tempo Gente Não se esqueça Desligue O câmbio automático Deixa todos os carros Você tá o carro Na vida real Que ele é automático Ou até automático Deixa ele manual Porque você já vai entender O carro Entendeu? Já vai entender o carro Você vai conseguir Ter mais um proveito Do carro Porque Quando é automático O jogo troca mais Pra você Reduz pra você E quando é câmbio manual Você mesmo faz isso Então vamos supor Ah o meu carro Tá muito forte Em terceiro Você põe em quarto Você já consegue Ter um diferente carro O carro é um pouco mais pesado Você consegue fazer a curva Você volta na terceira E vai Sacou? Ou você consegue Cortar de giro com o carro Você consegue fazer o que quiser Com o carro Você consegue colocar Uma rotação muito alta Por exemplo Um carro japonês Um carro turbo Você consegue colocar Uma rotação no máximo Pra tocar a marcha Entendeu? Então você fica mais à vontade Não se esqueça Isso aí é necessário Até pra carro de corrida Tá? Se for postar uma corrida Com carro GR4 GR3 Qualquer tipo de carro de corrida Cara Eu recomendo muito Cabe o manual Que assim você consegue Direitinho aproveitar o carro E cada carro Gente Tem um padrão Tá? Então escolhe um carro Lá pra você treinar Que você fica Experto Agora número 5 Gente Né? Desligue O controle de tração Sim Você precisa desligar O controle de tração Esse aqui é o combo Junto com o 4 Pra você fazer com 5 Sacou? É praticamente 45 Você vai fazer Você vai Simplesmente Deixar o seu carro Com o combo anual E vai ter um controle de tração Aí sim Você já vai notar Que você realmente Tá controlando um carro Porque dependendo do carro Se ele põe a marcha pesada Ele vai conseguir de boa Na velocidade legalzinha Só que não vai derrapar muito Já que você reduzir A acelerar O carro vai girar Vai girar Então Isso aí é muito bom Gente Porque você pega Experiência no carro Você tem carro Que também com a tração Ligada no 3 Que já vem padrão Tem dois carros em 3 Tem carro que já vem no 3 E já escorreu um pouco Por exemplo O base da 787B Dá uma escorregadinha Sacou? O aqui GTR GT500 Sabe? Que é GR2 Também dá uma escorregadinha bonita Mesmo que o controle Tração ligado Então Se desligar Você vai ter uma controle melhor Porque se ele dá uma escorregadinha Controle lá Desativar um pouquinho Você vai conseguir controlar o carro Sem girar ele Porque se você descontrolar Cara Não tem jeito Ele vai sair da pista Você vai bater Vai ter uma punição E você vai perder O principal Que é a recompensa em dinheiro E também a sua posição Então Vale a pena você treinar Então vamos lá 5 dicas para a licença de criatura em esporte Vou resumir tudo para vocês agora 1. Comece com carros comuns 2. Inicie corrida em Lehmans 3. Aprenda a frenagem e aceleração 4. Coloque seu carro Câmbio manual 5. Desliga o controle de tração 5. Entendeu? Então não se esquece disso Você precisa Começar com carros pequenos Pequeno porte Pequena cavalaria Iniciei coadir em Lehmans Porque é mais fácil E tem tudo o que você precisa Para aprender 3. Aprenda a frear a aceleração Que é necessário Tanto na Lehmans Tanto em qualquer pista Você precisa tomar isso aí 4. Coloque seu carro com a manual Que você precisa De um carro com a manual Para você ter noção Das marchas E o tempo que você quiser trocar Fica melhor para você pilotar 5. Desliga o controle de tração Que aí você vai aprender Já a controlar o carro 100% sentador de cabeça Então Essas foram as dicas 5 dicas importantes Que você precisa aprender No jogo Para você ter Pelo menos básico De noção E você não apanhar Pelos outros mais E aí gente Gostou do vídeo? Muito obrigado Gente Eu vou deixar para vocês Um link também Abaixo da minha música Eu faço uma música Também Eu lancei uma música nova Para vocês Então gente Passa na minha música Também Se você chegou até aqui Não se esquece Abaixo nos comentários Não está fixado Um comentário solto Então chega lá Dá uma visualizada Clica no link E apoia a gente Me apoia lá Que é muito importante É um sonho também Então gratidão Para você chegar até aqui Qualquer dúvida Comenta abaixo Vídeos Segunda Quarta e sexta Às 19h Se tiver um atraso Até as 20h Sai o vídeo Fechou? Tamo junto Muito obrigado E até mais Até o próximo vídeo Segunda-feira Tamo junto Tchau 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 Tchau